Eu acho que nesse dia eu vou estar realizado, porque é o evento que eu sempre sonhei. É assim, e não é um evento que é meu, é um evento que eu vou estar prestigiando e dividindo o meu momento com as pessoas que fizeram parte da minha história e que fazem parte, sobretudo, do talento, da arte, e que eu quero evidenciar. Estou falando, sabe, que eu estou fazendo o meu casamento. É o meu show. Vai ser incrível. Quero todo mundo lá. Douglas, explica o que é Vatel. Quem foi Vatel? Vatel foi o grande cozinheiro da França. Ele, Vatel, por causa do Vatel surgiu o Castelo de Versalhes. Então, o Vatel era a inspiração e tudo que envolvia ele fazer uma concentração de artes para um banquete. Era um espetáculo o jantar dele. Então, o jantar dele geralmente durava horas e horas. E, a partir de como era um jantar muito longo, o rei ia julgando se ele tinha ou não corte para estar na corte. Então, o Vatel é incumbido de fazer as coisas mais cerimoniosas para surpreender os convidados. E é isso que eu vou fazer numa releitura, enxuta, homenageando os artistas pernambucanos. E, assim, contando um pouco da minha história inspirada em Vatel. E, assim, o lado da criação, da inspiração, da ousadia, da megalomania de ver as coisas lindas, grandes, acontecendo tudo grande. Vendo tudo maior. Bum, 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 bum. E aí, quem vão ser seus convidados da cor? Ah, meus convidados aí eu convido. Meu convidado especial, que eu tenho um carinho especialíssimo por ele, que é o Yoshi. Yoshi vai trabalhar comigo, assim, ele vai dividir a mesa comigo, nessa hora, de contar a história do mar. Que a gente começa do mar para a terra, para a montanha, para o ar. Então, a parte toda de mar, vou contar com o Yoshi. Vou convidar Saboró, que é outro doce de pessoa, que trabalha artisticamente. É um talento, é uma coisa, assim, que eu aprecio demais o trabalho dele. Tem Viva Fernandes, tem o Jó Capontes, tem André Falcão, tem Tatiana Bandeira, minha irmã. Tem Mia Alcaldas, tem Pico Samba, tem uma porfura de pessoa. Todos esses que estão trabalhando comigo, não tem mérito maior ou menor, mas todos que trabalham com carinho comigo. Fazem parte do meu dia a dia carinhoso, de boa, com prazer, com astral, com energia boa. Só coisa boa. O desafio do Ratel é, assim, surpreender com grandiosidade. A gente vai estar num cenário que é, eu fico constrangido em dizer que estou fazendo uma escultura para poder desfilar no padre de escultura de Francisco Brenan. Qual é a responsabilidade? Então, qualquer peça minha vai ficar mínima, junto da suposidade e da magia de Francisco Brenan. Então, aquilo dali, assim, já é o... Já instalar um banquete, qualquer coisa, por mais simples que fosse, já seria um grande banquete. Então, o meu desafio é causar um impacto com essa coisa, assim, sutuosa, grande, desafiadora, inovadora, coisa que, para mostrar que a gente não tem limite, que Pernambuco também tem sofisticação, tem desafio, tem garra, e que não está ligado só a um segmento. Eu vou homenagear Pernambuco com todo o rococó, com toda a classe, com toda tradição, mas com toda a contemporaneidade do mundo também. O evento, na realidade, é um grande banquete, que termina com o baile, mas, e assim, sempre com muitas ações, muita coisa, eu quero todo mundo muito elegante, tudo ir, caprichando no modelito, porque realmente vai ser incrível. Eu vou dar tudo de mim, para que todo mundo esteja lá, e eu quero todo mundo bonito. Aí, aqui, eu vou montando a flor que eu quiser, vou fazendo o acabamento que eu quiser aqui em cima, de repente, vou alternando. Vou fazendo o fechamento. Então, são peças que eu vou trabalhar como peças de concreto, e que no dia a gente vai construir a coisa grandiosa, porque ela vai vir para 500 pessoas, e tem que ser sultuoso. Então, assim, tem coisas que eu vou revestir de biscoito, tem coisas que eu vou revestir de chocolate, tem coisas que eu vou revestir de ouro, Então, vai ser uma coisa incrível. É o espetáculo do ano.